Oi gente, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês o que que eu ainda tenho de flores aqui, pessoal. Essas minhas de Delfalbo estão demorando bastante a floração e eu tô achando isso ótimo, né? Porque essa rosinha aqui, ó, vocês estão vendo? Ela já tá até no final da floração. Mas também, pessoal, eu comprei ela no dia 25 de fevereiro. Hoje já é o que? 29 de abril, então realmente, né, já deu o que tinha que dar, né? Já tá indo embora as florzinhas e eu vou ficar aqui torcendo pra que venha a nova haste, porque ela tá nascendo broto, pessoal. Tá nascendo outro broto, essa daqui também, ó, ainda tá linda, olha. Ai, eu acho ela um encanto, essa daqui. Também tá nascendo broto e essa daqui, pessoal, tá colocando outra haste. Quer ver? Eu vou baixar ela aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí só um minutinho. Aí, gente, tá dando pra vocês verem? Acho que tá focando, né? Então, ela tá crescendo já. Eu reparei nessa haste ontem. Aí pensei logo, pô, vou mostrar pro pessoal mais uma, gente. Imagina se tivesse crescido as duas juntas. Nossa, ia ficar duas hasteias de flores. Eu acho que não vai dar tempo, né, dela crescer e essa outra ainda tá florida. Eu tenho a impressão que não vai dar tempo, não. Mas, quem sabe, né? Vamos ver, ó. Porque ela tá aqui, ó. Ó. Nossa, se desse tempo, né, pessoal? Ia ser tudo, né? Mas, eu acho que não vai dar, não. Porque ela ainda tá bem pequenininha. Olha lá. Mas tá crescendo. Já é uma sorte, né, de vir logo outra, assim. Mesmo que essa daqui morra, que as flores acabem, eu vou ter logo outra a seguir, né? Nossa, tá dando super certo, né, gente? Essa adubação que eu tô fazendo. Mas eu acho também que é a claridade aqui, tá? Eu acho que isso é um fator mais importante do que a própria adubação. É a luminosidade. Aqui, as denfal, né? Os dendróbios, no geral, eles gostam de um clima mais quente. E aqui, tá sendo muito propício pra elas. Elas estão gostando muito. E eu tô vendo isso daí, né? Nos resultados, né? Que elas estão me dando várias flores. E isso é tudo de bom. E tem mais esses dois brotos aqui, ó. Esse aqui e esse aqui atrás, ó. São mais dois brotos novos que nasceram. Então, vamos aguardar aí nova floração. Ela tá com muitas raizinhas, pessoal. Olha só. Elas estão branquinhas assim porque eu ainda não molhei hoje. Inclusive, eu coloquei várias sementinhas da minha catleia aqui nessas raízes. Vamos ver, né? Tá bem bonitinha, né? E essa daqui, apesar dela tá com os bulbos bem murchinhos, ela tá dando mais dois brotos, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela já botou esse broto aqui que já tá bem grandinho e tá botando mais dois brotinhos ali, ó. Então, apesar dela tá assim com os bulbos bem murchos, algumas folhinhas também, mas ela tá desenvolvendo. Ela tá desenvolvendo. Ela tá bem saudável esses dois brotinhos que tão vindo. Também, né? A floração dela durou muito. Acho que puxou muito dela. Ela não tá botando outra haste, não. Não tá botando, não. A floração tá acabando e vai ser até bom pra ela se recuperar. Agora eu vou mostrar pra vocês a Sherry Baby, pessoal. E ela tá aí, ó. Com duas hastes totalmente abertas as florzinhas, tá? Aquela terceira lá em cima ainda tá começando a abrir agora. E aquela ali do outro lado, ó. Também já começou a abrir, tá? A primeira, né? Que abriu, já amarelou. Já até cortei. Então, são quatro, né? Que tenho agora quatro. Duas totalmente abertas. E duas ainda abrindo. Mas, olha, já tá dando um efeito bem bonito aqui, gente. Gente, eu coloquei os quatro cachepôs aqui. Também tem a outra delfau ali que eu já vou mostrar pra vocês. pra ficarem todas juntas. Porque lá na minha cozinha eu consigo ver aqui fora. Então, eu fico só apreciando a floração delas. Muito linda. E vocês não têm noção do cheirinho que tá. Quando a gente chega aqui, próximo, o cheirinho de chocolate é muito gostoso, gente. Muito bom mesmo. É, mas o que eu quero falar pra vocês também é que ela tá... Gente, ela tá botando umas três hastes. Essa Shelby Baby é uma doideira. Ela é muito louca. Eu vou botar ela aqui embaixo agora pra mostrar pra vocês. Pessoal, peraí. Não vai nem precisar de eu tirar daqui, não. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Uma haste aqui, ó. Uma haste aqui. A outra aqui, gente. Olha, já tá grande. É do mesmo bulbo, tá? Que ela coloca uma de cada lado. Quando vem uma, normalmente vem outra. Então, ela tá colocando essas duas hastes, ó, aqui. Desse bulbo. E tem uma outra aqui do outro lado, ó. Deixa eu ver se eu vou achar pra mostrar pra vocês. Deixa eu rodar aqui. Não gosto muito de rodar, não, porque... É... As flores batem. Deixa eu ver. Eu tenho que olhar fora do celular, que é pra mim conseguir... Ah, tá aqui, gente. Olha. Olha a outra aqui, ó. Tá vendo? A outra eu acho que é essa. É essa mesmo. E a outra é essa. E já tá bem grande essa, ó. Provavelmente vai nascer uma outra ali do outro lado do bulbo. Porque quando vem uma, sempre vem outra. Então, quer dizer, ela tá com quatro hastes já com o botão. Uma já morreu, que foi a quinta, né? E tá botando mais três. Quer dizer, total de oito hastes. Muito louca, né? Essa minha Shower Baby, realmente, ela é muito louca. E eu tô amando isso, gente. Tô amando. Ainda tem as florzinhas aqui na roseira, ó. As duas ali de cima eu já cortei. E essa daqui eu provavelmente eu vou cortar daqui uns dois dias ou três que ainda tá dando pra afeitar. Tá vendo? Aquela que eu mostrei naquele vídeo, pessoal, da roseirinha mini. Os botões já todos abriram. Olha que fofa. Eu adoro esse tom de rosa. Eu acho muito bonito. Vocês viram? Eu filmei bem de pertinho as flores do meu Bunguinville. Esse ano ele resolveu florescer. Lindo. Ele é simplesmente maravilhoso, gente. Ele dá aqueles caixas de flores, ó. Nossa, super enfeita aqui. Fica muito bonito mesmo. Olha, eu amo tomar café da manhã aqui. É muito gostoso. É sério, gente. Tomar café da manhã aqui é tão bom. É o barulhinho dos passarinhos. O perfume da da Shelby Baby. Ficar olhando pras flores. Nossa, eu amo isso tudo, cara. Amo muito. E essa daqui, pessoal, é a última que eu quero mostrar pra vocês, ó. A minha Delfal super escandalosa. Nossa, ela é muito escandalosa. Ela é linda. Olha essa flor, gente. As quatro estão abertas. As quatro, olha. Quatro flores abertas somente, mas são enormes. Não precisa nem de mais, porque já dá um visual muito bonito. Ela também tá botando um brotinho novo. Não tá vindo atrás ainda, não. Porque tem um broto que já é mais antigo. Mas eu acho que essa daqui vai durar bastante tempo, porque quando eu comprei ela, ela durou mais de dois meses com a floração. Então, ela vai durar. Ela tem um cheirinho gostoso, mas muito fraquinho. Muito fraquinho. A minha Delfal que tem o cheiro mais gostoso foi a que eu comprei no Jardim Botânico. Ela ainda não deu flor novamente, gente. Ela ainda não deu flor. Ela tá com um projeto de haste ali já tem bastante tempo e ela não há bem, não. Ela tá custando mais. E logo ela que tem um cheirinho tão bom, aquela Delfal é muito cheirosa. Aquela branquinha ali com roxo, o miolinho roxo, ela tem um cheirinho, mas é muito sutil. E essa daqui é a mesma coisa, mas toda roxinha que é a mais gostosa o cheiro, que tem um cheirinho melhor, ainda não abriu, não. Essa daqui, pessoal, que eu tô falando, ó. A primeira Delfal que eu comprei lá no Festival de Orquídeas do Jardim Botânico, na exposição, né, no ano passado, em setembro. E ela até agora, ó, gente, ela não botou flor de novo, não. Ela veio com duas hastes florais, uma grande, uma pequena, tá? Ela... As flores duraram bastante tempo, mas, é, ela tá com um projeto de haste aqui, não sei onde é que é, que agora eu molhei e não vou conseguir localizar. Mas bruto, ela tá botando vários, ó. Tem esse brutinho bem grandinho já aqui, ó. Tem esse aqui e tem mais aqui do outro lado. Deixa eu virar. Deixa eu virar aqui se eu consigo mostrar pra vocês que aqui tem mais três. São quatro brutinhos. Olha, gente, então, aquele de lá, né, que eu falei. Deixa eu botar meu dedo aqui pra localizar, ó. Ó, lá atrás tem um, aqui tem outro, ó, Aí, mais aqui na frente, ó, tem mais doisinho. Deixa eu levantar aqui, ó. Três, quatro, são dois juntinhos que tem ali. Então, é isso, gente, tá? O que eu queria mostrar pra vocês, o que eu tenho de flores aqui, tá? E eu vou terminar o vídeo aqui com essa imagem linda pra vocês e vou desejar um ótimo dia. Fiquem todos com Deus e até o próximo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Beijo.